Música Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do sistema Canção Nova de Comunicação Primeira coisa que eu quero lembrar já estamos no segundo, na segunda semana do Advento Celebramos ontem o segundo domingo do Advento E eu queria perguntar, lá em casa já mudou alguma coisa? Estão se preparando para o Natal? Tem algum sinal de Advento lá na sua casa já? Alguns costumam colocar uma coroa do Advento ou um sinal do Advento na porta da casa, bonito Se essa porta dá para fora, é um sinal que testemunha também Ou ali tem cristãos, ali estão preparando o Natal, tem a coroa do Advento Faça isso, será um testemunho público da sua fé Será que eu posso dar mais uma sugestão? Se você tem uma loja, tem um comércio, ou se é católico, ou se é um cristão Ponha também um sinal do Advento dentro da sua loja Eu acho que isto não vai atrapalhar, pelo contrário, vai ajudar certamente Você vê que aqui atrás já tem um presépio, ainda o menino não está Pois é, vamos preparando o presépio nas casas, vamos pouco a pouco envolvendo também as crianças Os filhos pequenos, os netos, fazendo o presépio Lendo a história do Natal, contando a história do Natal Esse é um tempo rico de catequese, de oração, de recordação, de passar Passar o testemunho da nossa fé, mas também as histórias da nossa fé E a história do nascimento de Jesus, da espera, da anunciação do anjo Da espera do nascimento de Jesus Isso faz parte também das histórias da nossa fé Não vamos deixar passar esse tempo Ou deixar que esse tempo fique só por conta do comércio Que nos naturalmente enche de propagandas, de apelos para comprar, para consumir, para comprar presentes Faz parte também, porém, o centro do Natal é Jesus Para quem é cristão, não esqueçamos isto O centro do Natal é Jesus E nós queremos acolher sempre de novo o Deus que vem Lembrando da primeira vinda E lembrando que estamos caminhando para a segunda vinda Para o encontro do Deus que vem ao nosso encontro pessoal Nós vamos ao encontro dele cada dia Amanhã, 8 de dezembro É festa bonita da Imaculada Conceição Festa muito significativa O significado teológico desta festa Justamente nos aponta para a Mãe do Salvador A Mãe do Salvador Deus quis preparar para seu filho que vinha ao mundo Uma mãe que fosse digna dele Então preservou Maria de todo o pecado Já desde antes do nascimento Desde o primeiro instante da sua existência Por isso, desde a concepção Imaculada Conceição Maria não teve nenhuma sujeição ao pecado Graças aos méritos do filho dela Ela também foi redimida pelo filho Então Deus preservou Maria para ser mãe do filho de Deus que vinha ao mundo Mãe toda pura, toda santa Imaculada significa que a sua vida não foi manchada por nenhum pecado Por nenhum desvio de Deus Maria inteiramente voltada para Deus Isso significa Imaculada Conceição E assim, celebrando a Imaculada Conceição Amanhã Nós estaremos preparando de fato o Natal Olhando para aquela que trouxe ao mundo o Salvador Amanhã, recomendo, não esquece de ir na missa Então amanhã, veja o horário que você melhor pode ter Para participar da missa Lembrando de Nossa Senhora De resto, não deixe de rezar o terço Rezar o terço em honra de Nossa Senhora E assim, preparando também o Natal E vamos continuar a preparar pela novena de Natal Em espírito de oração O Natal do Senhor Para que seja celebrado na igreja Na família E haja um clima realmente cristão do Natal Nós cristãos, nós católicos Devemos fazer a nossa parte Para que o Natal cristão não se perca Que ele não seja de alguma forma Substituído por outras formas de Natal Que esquece de Jesus Que não tem mais Jesus no seu centro Natal pode ser celebrado também Por aqueles que não são cristãos Não são católicos O Natal se refere a Jesus Cristo E Jesus Cristo é um personagem da história Então nós lembramos o nascimento de Jesus Cristo Que marcou a história Independentemente da fé em Jesus Cristo Por isso também o Natal é celebrado Por tantos que não são cristãos Mesmo se não se levam com fé Mas se levam o Natal Daquele que marcou profundamente a história E por último Eu queria lembrar que no próximo domingo Dia 13 Vai haver a abertura da porta santa Vai haver abertura da porta santa Na sua diocese para participar deste momento Que é muito bonito Que é muito bonito Início do ano santo Amanhã já o Papa Francisco Vai abrir a porta santa Da Basílica de São Pedro em Roma Para todo o mundo Será a abertura da porta santa Porta santa significa a porta da graça Jesus é a porta Jesus é a porta E por ele nós passamos para ter graça A misericórdia de Deus Então desejo a todos Que possam viver este ano santo De maneira muito bonita E cheia Cheios de graça Graça de misericórdia A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém